Naldinho e Léo Rios, é paixão de paz Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via E resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos teus sonhos Será que te assustei? Tiaquinho Divulgações Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho